O turismo hoje é uma das atividades económicas mais dinâmicas em todo o mundo. Apresenta nos últimos anos crescimentos a recorde ano após ano. Isso faz com que o número crescente de países tenha vindo a apostar no turismo como veículo de crescimento, de criação de emprego e de geração de riqueza. Portugal não é exceção. O turismo é uma atividade económica importante na economia portuguesa e os últimos anos têm sido anos de resultados record. A digitalização da economia, a desintermediação dos negócios e a penetração da tecnologia exigem que os colaboradores atualizem os seus conhecimentos e encontrem novas ferramentas de gestão do dia-a-dia. Aoscultamos as empresas na preparação deste curso, aoscultámos as suas necessidades e pretendemos ir ao encontro dessas mesmas necessidades, capacitando os seus colaboradores para melhor responder aos desafios de competitividade da indústria. É neste contexto que a Universidade Europeia lança a 21ª edição da pós-graduação em gestão hoteleira. Temos um curso formado por 10 unidades curriculares que cobrem, diria, a generalidade dos fatores críticos que um gestor hoteleiro tem que enfrentar nos dias de hoje. Desde os tradicionais ramos da gestão de alojamentos, do F&B, da gestão financeira ou da gestão de recursos humanos, passando pelo marketing e pela relação com o cliente, que são hoje instrumentos essenciais da competitividade do setor, até à inovação e o e-commerce que permitem atualizar os conhecimentos em matéria da revolução tecnológica que o setor está a atravessar e que está a transformar completamente os modelos de negócios das empresas. Para além deste alinhamento do curso com as necessidades das empresas na sequência do processo de auscultação que fizemos, outro ponto forte da nossa pós-graduação é o corpo do centro que conseguimos reunir. Temos um grupo muito interessante, um grupo misto de profissionais e de académicos, com uma larga experiência e uma forte ligação ao setor. Isto permite que as aulas, para além da passagem dos conhecimentos teóricos, permitam a partilha de experiências daquilo que é o dia-a-dia de um setor hoteleiro, dos problemas que enfrentam e das soluções que hoje em dia estão em cima da mesa para ultrapassar esses problemas. Não podia deixar de mencionar que outro ponto forte desta pós-graduação é o facto da Universidade Europeia estar integrada no grupo Laureate, que é um grupo líder mundial na área do ensino, que está presente em mais de 28 países, em 80 instituições de ensino e que tem hoje mais de um milhão de estudantes. Entre estas instituições estão algumas das mais reputadas escolas de hoteleria do mundo, como Le Roche ou Glion, por exemplo. Obrigado.